Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O Workshop Internacional de Inovação é realizado em Três Lagoas. O grupo destaca a importância das adoções necessárias. O projeto destina 24 milhões para obras de infraestrutura. E o vereador pede a instalação da UEMES na cidade. O projeto vai avaliar novos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti aqui em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje vamos falar do trabalhador com 60 anos mais. E olha que o mercado de trabalho está de olho nesse profissional. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Três Lagoas registra 42 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes neste ano de 2024. E a maioria delas são meninas. Em instantes, você confere uma reportagem sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de uma lancha que foi furtada na usina hidrelétrica aqui de Três Lagoas. Nós vamos falar também de incêndio e acidentes de trânsito. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta clima seco na região leste de Mato Grosso do Sul. O céu fica ensolarado e com variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 18 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Ó, temperatura neste momento em Três Lagoas, 18 graus, Ana. 18 graus? 18 graus. Mas está frio, né? É, está... A gente já... Acho que já acostumamos, né, doutor? É, está um fresquinho e bando. É, está gostoso. Está muito bom. E a umidade relativa do ar, olha, gente, tem que chamar... Chama atenção para esse dado aqui, ó. 66% já agora pela manhã. E a gente sabe que vai cair muito agora à tarde. Principalmente da 1 até as 5 horas da tarde. Tem que tomar bastante atenção em se hidratar bastante, né, Ana? Porque vai cair muito. E a gente vai ter períodos aí de muito seco aí, né? Muito, doutor. Já, ó, quarta-feira mesmo foi 18% a umidade relativa do ar. É preocupante. Quando abaixa de 20, aí a coisa fica feia, né? 18%, gente. Está complicada a situação, viu? Para esta quinta-feira, então, a previsão é de tempo, né? De sol, variação de nebulosidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, existe a probabilidade para aumento de nebulosidade e uma pequena chance para pancadas de chuvas nas regiões sudeste, sudoeste e sul do estado. E isso ocorre devido à disponibilidade de calor e umidade relativa do ar. E a umidade é aliada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Além disso, as condições meteorológicas previstas são favoráveis para ocorrências de incêndios florestais. Então, recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação. A mínima hoje para a capital Campo Grande é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31. Em Dourados, o dia inicia com 19 graus e a máxima será de 32 graus nos horários mais quentes. Aqui, então, na região do Bolsão, né? Paranaíba amanhece com 14, vai ter máxima de 31. E em Três Lagos, os termômetros, então, iniciando com 17 graus inicialmente e a máxima pode chegar aos 32 graus à tarde. E Mato Grosso do Sul, gente, está em alerta laranja de perigo para a umidade baixa emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quarta-feira. Segundo o aviso, a umidade relativa do ar, ela varia entre 20% e 12%. O Instituto alerta para o risco de incêndios florestais e a saúde, provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. E o alerta é vigente para o leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul. O IMET recomenda-se que as pessoas bebam bastante água e evitem fazer atividades físicas. Além disso, não deve-se expor ao sol durante as horas mais quentes do dia, das 10 às 16 horas. Hidratante e umidificador de ar também são recomendados. O que mais pode auxiliar a saúde nesse período é começar pelo básico. Tomar muita água, uma atenção especial à hidratação é primordial em todas as épocas do ano, mas principalmente quando a umidade do ar está tão baixa, é a recomendação. Então, nesse período, gente, é muito comum as pessoas sentirem as dificuldades para respirar, sangrar o nariz. Para algumas pessoas, inclusive, esse tipo pode representar risco à saúde. Tá aí, então, o alerta, né, gente? Umidade relativa do ar baixíssima, as pessoas enfrentando problemas, principalmente respiratórios, nesta época do ano. Então, a recomendação básica é tome bastante água, se hidrate bastante, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes, passe bastante protetor solar se você precisa sair ao sol, use uma blusinha de manga, se proteja, gente. E não temos previsão de chuva, viu? É um período de estiagem, sem previsão de chuva e calor para esses dias. Para a semana que vem, está prevista uma nova onda de frente fria aqui para o Mato Grosso do Sul. Vamos ver, né, que estamos precisando mesmo. É de chuva, Antônio Luiz. Verdade, precisamos de água. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. 3509-7500. Você pode interagir com a gente, participar das nossas promoções, comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade. E olha só, gente, o número de trabalhadores com 60 anos ou mais aumentou no Brasil. A maioria tem saído da informalidade. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho aponta que o número de trabalhadores com mais de 60 anos aumentou em todo o Brasil. Um dos fatores é o reflexo do envelhecimento da população brasileira e, por outro lado, são pessoas que buscam complementar a aposentadoria. O levantamento aponta que o país tem 3,04 milhões de trabalhadores formais com mais de 60 anos. E Três Lagoas acompanha o cenário positivo. Sulimar Aparecida Pereira, de 67 anos, é um exemplo. Após anos em sala de aula, mesmo depois da aposentadoria, resolveu voltar a trabalhar nesta imobiliária. Ela nos contou que o lado financeiro pesou, mas o sentimento de ser útil falou mais alto na decisão de retornar ao mercado de trabalho. Na verdade, porque eu me sinto ainda muito ativa. Eu sou uma pessoa que gosto de estar falando com as pessoas, trabalhando, na verdade. Não sei ficar parada. A parte de, como se diz, orçamento, conta muito. Mas eu acho que o mais importante de tudo é estar em contato com as outras pessoas. A presença dela mudou a rotina do escritório. Competente e muito profissional, a experiência de Sulimar é fundamental no dia a dia da empresa. É considerada a mãezona pelos colegas de trabalho. De mesa em mesa, sempre tem uma forma adequada de atender e entender os companheiros de serviço. Além disso, o comprometimento e outras qualidades que só o tempo traz, acaba refletindo na equipe. Para o empresário Beto Gusmão, a junção entre os mais jovens com os mais experientes tem dado bons resultados. A gente precisa unir o pessoal mais jovem com o pessoal mais experiente. A necessidade de trazer o mais experiente para dentro das empresas é que o mais jovem se intera muito bem com as redes sociais, com a tecnologia. E, às vezes, em determinados momentos, como o setor imobiliário, o setor imobiliário precisa muito da interação pessoal, pessoa com pessoa. Então, as pessoas com mais experiência têm mais esse tino. Então, a gente acredita que essa união do mais experiente com o mais novo, a gente consegue um resultado mais favorável. Inclusive, a interação deles próprios dentro da empresa, um passando experiência para o outro. O número de vagas ofertadas para as pessoas com 60 anos mais no Brasil é muito baixa se comparada aos países de primeiro mundo. Mas as empresas que já contrataram este profissional com essa experiência notaram uma mudança de comportamento no grupo e os números são positivos. Como a própria Sulimar explica, tem muito profissional com mais de 60 anos de idade com muita lenha para queimar. E o trabalho tem feito bem não apenas para as finanças, mas para a vida pessoal. Eu sinto, assim, muito carinho, respeito e eu sou muito comprometida com o que eu faço. Faz seis meses que eu voltei a trabalhar, eu não falto um dia, porque se eu faltar me sinto muito mal, isso é comprometimento e respeito com os meus parceiros, até porque aqui na imobiliária eu me sinto em casa. O proprietário, o Beto e a Lucimar, eles são uns queridos, pessoas honestas que te respeitam. Então, não tem por que falar... Eu me senti mal com 67, eu me sinto bem, me sinto muito bem. Meus filhos falam que eu melhorei muito depois que eu voltei a trabalhar, que eu estou outra pessoa, estou mais alegre. A presença deste profissional com mais de 60 anos como microempreendedor individual também cresceu. De acordo com o SEBRAE de Três Lagos, 8% da população idosa estão em atividade. Atualmente, são mais de 400 meios com mais de 60 anos, abrindo o próprio negócio. O analista técnico do SEBRAE, Márcio Orrache, explica esse comportamento. Geralmente, elas buscam um complemento de renda, porque só com o valor da aposentadoria, muitas vezes não conseguem pagar seus custos. Às vezes também pela formalização, porque muitos começam de maneira informal, aí às vezes sofrem alguma fiscalização e buscam a gente para poder fazer essa formalização para eles. O SEBRAE de Três Lagos destaca que a maioria dos microempreendedores individual é mulher. Entre as principais atividades estão o artesanato e a culinária. Na feira central, encontramos dona Miriam Ferreira, de 67 anos, que vende tapioca. Ela contou que sempre trabalhou na lavoura e, nesta fase da vida, vende tapioca. E o trabalho se tornou a principal fonte de renda da família. Porque é necessário. Nós temos contas a pagar, nós temos deveres a cumprir, e esses deveres têm que ser pagos com o nosso trabalho. Como não tenho aposentadoria ainda, estou lutando por ela, então é necessário que nós trabalhem. E de acordo com a pesquisa do Ministério do Trabalho, a população com menos de 30 anos está diminuindo. Então, o que se espera das ocupações que geralmente eram desempenhadas por jovens sejam substituídas por pessoas com mais experiências. Está aí, né? Muito bacana, mercado 60 mais aquecido e tem que estar aquecido mesmo, né? Até porque as pessoas estão jovens, 60 anos, gente. As pessoas estão jovens, tem muito ainda o que trabalhar, o que contribuir, e são pessoas extremamente responsáveis, né? 60 anos, tem muita gente de 60 aí, Toto, que dá de... Muita experiência para ser compartilhada, né? Zero e muitas pessoas mais jovens. Tanto a questão da capacidade, enfim, da responsabilidade, principalmente, né? Então, muito bacana mesmo, né? Muito bom. Agora são 6h46, o Alfredo está aí? Ainda não. Ainda não? Então, daqui a pouquinho vamos com o Alfredo Neto. Agora, 6h46min, 6h46min. A gente fala agora do PROCON, o Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas, divulgou, gente, uma pesquisa de preços de cesta básica e gêneros alimentícios, indicando os melhores lugares e produtos com custo e benefícios eficientes para os consumidores. O levantamento foi feito em nove estabelecimentos da cidade. E olha só, gente, o pacote de 5kg do arroz, principal produto da cesta básica atualmente, custa entre R$ 26,99 a R$ 30,80. O óleo de soja de 500ml pode ser encontrado por R$ 4,99. no estabelecimento mais barato e R$ 6,79 no mais caro. O pacote de 1kg de feijão custa entre R$ 5,99 e R$ 7,95. Já o preço do frango congelado resfriado varia entre R$ 7,98 e R$ 23,49. O quilo do corte de primeira da carne bovina está entre R$ 27,90 e R$ 36,95. E o de segunda está custando o quilo entre R$ 17,59 e R$ 27,80. Muito importante pesquisar antes de comprar, porque não está fácil não. O custo de vida está elevado, produtos caríssimos alguns. A gente vê que houve uma redução em alguns produtos, mas em contrapartida outros estão com preços elevados. O óleo está barato por um lado, mas o arroz está caro, né? Então, pesquise bastante antes de comprar. R$ 6,48 agora, R$ 6,48 minutos. Agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias para a gente do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo Neto, de uma lancha que foi furtada aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, essa lancha estava ali na usina hidrelétrica de Três Lagoas, a qual pertence aos funcionários fazerem rondas pelo local. E durante a noite, o segurança, o vigia, teria avistado esta lancha atracada ali na inclusa da usina hidrelétrica de Jupiá. Durante o dia, durante as rondas, ele não encontrou essa lancha e acionou a polícia militar. A polícia militar é essa que foi até o local e após conversar com a segurança, foi orientado que o mesmo utilizasse as imagens de circuito interno, já que o local tem câmeras de monitoramento, que procurasse a delegacia da área, que é a segunda delegacia de polícia civil, para registrar o boletim de ocorrência. A lancha é essa que pertence à usina para poder fazer ali o trabalho de verificação no entorno desta usina hidrelétrica e também para uso da demanda dos funcionários que precisam fazer o deslocamento entre a usina hidrelétrica e os pontos para ser feita manutenção ou fiscalização na área de demanda da usina. Esta lancha cheiroqui foi levada durante a madrugada e a polícia vai investigar o caso agora, segundo a delegacia de polícia civil, que foi registrada esse boletim de ocorrência e será responsável por investigar o caso. O furto foi cometido do lado sul-mato-grossês, então a investigação ficará a cargo da polícia civil de Mato Grosso, do Sul, Ana. Pois é, Alfredo Neto, algo para ser investigado aí, né? Como que furta assim uma lancha, enfim... E a lancha, ela geralmente tem um destino certo, né? E um valor considerável, né, Alfredo? Tem, tem um valor considerável. Essa lancha, ela foi levada com o motor de polpa. É uma lancha de alto valor agregado, já que a usina adquiriu esse veículo para o transporte de funcionários, para o serviço feito ali no entorno da usina. Então, é uma lancha ali que requer um valor agregado necessário para a segurança dos trabalhadores. E o que chama a atenção, Ana, é que o local para ser levada essa lancha ali, na Inclus, é um local fundo, onde já houve afogamentos de pessoas experientes a nado. E chama a atenção a forma desse material. Alguém que sabia a movimentação, sabia o local exato que esse veículo estava para fazer esse furto. E chama a atenção que nem mesmo no rio, nem mesmo na usina hidrelétrica, o pessoal está perdoando, estão levando. E um crime aí que, aparentemente, pelas características, Ana, vai ser fácil da polícia civil resolver, não só pelo local, haver câmeras de circuito interno, mas de ser um veículo de uso particular da empresa, um veículo fácil de ser localizado, identificado entre os outros. E é claro que não vai ser um veículo fácil de ser vendido por quem cometeu esse tipo de subtração de produto. Vai ser um produto aí que, após colocado a venda, vai chamar a atenção e rapidamente vai ser localizado pela polícia, porque é um veículo que foi adquirido por uma empresa para exclusivamente prestar serviço. Então, dá uma diferenciada entre barco e motor de roupa, entre os demais que são utilizados pelos pescadores ou simplesmente aqueles que vão ali curtir o final de semana no rio Paraná. Então, vai chamar a atenção um veículo desse e a polícia rapidamente vai conseguir identificar. Mas, chama a atenção que o ponto, as dificuldades e os interesses para tentar evitar o furto não foram suficientes e chama a atenção e a audácia e também o comprometimento do criminoso em levar àquilo que ele estava almejando possivelmente de algum tempo, Ana. Exatamente, Alfredo. Alfredo, mas a gente fala agora de acidente de trânsito, né? Infelizmente, todos os dias praticamente, a atriz registra acidentes de trânsito. Ontem não foi diferente, mas o motociclista se envolveu em um acidente aqui na cidade? Sim, Ana. Ontem tivemos diversos acidentes, mas já no início da manhã, um que chamou a atenção e foi o mais grave foi de um motociclista que estava na rua Duque de Caxias e acabou se acidentando com um veículo, uma picape Oroque que puxava uma carretinha com algumas motos. Essa picape pertencente a uma concessionária de motos estava sendo pilotada por um homem e durante o cruzamento da rua Duque de Caxias com a Benedito Soares da Mota aconteceu esse acidente. A moto acabou colidindo na carretinha, o motociclista foi lançado ao solo, acabou sofrendo aí algumas escoriações e foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Auxiliadora sem ferimentos graves, mas por conta da vítima ter batido a cabeça no solo e ter sofrido ali uma desorientação no momento do acidente foi procedido pela remoção da vítima até o Hospital Auxiliadora para passar por um resumo mais sério ali, mais apurado. Só corrigindo a rua, não foi a Benedito Soares da Mota, foi a Bernardino Rodrigues Montalvão aonde aconteceu esse acidente e o motorista do carro, Ana, ficou no local, conversou com a vítima para pegar as informações necessárias e poder prestar aí os auxílios de praxe para a vítima como auxílio médico e também de manutenção do veículo já que a moto acidentada acabou colidindo na carretinha pertencente a uma concessionária de motocicletas e o gerente dessa loja ficou para conversar com a vítima e passar aí todas as informações para os agentes municipais de trânsito, para os policiais militares e também para se colocar ali à disposição da vítima e também dos familiares depois do acidente a polícia militar esteve no local fez o registro da ocorrência na DEPAC de lesão corporal e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil mas volta a termos novamente os números de acidentes aonde pessoas vão parar aí com lesões em UPA hospital por conta de acidente de trânsito já que durante esse período festivo que tivemos deu uma reduzida o que era para ser maior geralmente nessa época os acidentes acabam tendo um pico elevatório mas tivemos aí uma numeração contrária ao invés de aumentar felizmente reduziu e após passar desse período a gente vê que os acidentes novamente voltam a ser registrados em Transagost Ana Exatamente Alfredo Neto Alfredo mas a gente fala agora também a respeito de um incêndio ontem um incêndio de grande proporção aconteceu aqui na zona rural Isso mesmo Ana ontem por volta de 14 horas o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer a uma fazenda na BR-158 no KM-220 por lá a proprietária da fazenda disse que um vizinho teria ateado fogo na área de rancho e essas chamas teriam passado para a propriedade rural dela e rapidamente se alastrado pela pastagem o corpo de bombeiros foi até o local fez ali a extinção das chamas só que as chamas já haviam consumido mais de 40% da propriedade o caso foi registrado na DEPAC delegacia de pronto atendimento como incêndio com pouso e vai ser investigado pela polícia civil já que nesse período até mesmo fogo de acero é proibido apenas em casos de urgência como os combatentes que estão aí na área do Pantanal ou em algumas regiões acabam aí colocando fogos pontuais em alguns pontos que são chamados de acero quente aonde eles colocam fogo já em seguida vem uma equipe fazendo ali o combate daquela chama para deixar uma área queimada ali para que quando um incêndio ocasionado não passe para outra área e assim o fogo fique retido somente num ponto infelizmente ali esse fogo atingiu essa propriedade rural não há registro no boletim de ocorrência de perda de animais nesse local ou de bens mas geralmente num período seco como esse aonde os animais pouco tinham que comer até aquilo que iria sobrar para ele que seria a pastagem seca acabou se perdendo após esse incêndio tá certo Alfredo obrigado pela tua participação fico alerta também para essas queimadas nós comentamos aqui esta semana com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros a importância das pessoas fazerem a tua parte dos proprietários de fazendas de ranchos fazerem o acero viu gente é muito importante fazer o acero isso contribui muito o Corpo de Bombeiros geralmente tem muito trabalho nesta época do ano e aqui no Perímetro Urbano aquela questão que a gente tem falado aqui praticamente todos os dias gente não coloque fogo nos terrenos baldios não coloque fogo no lixinho que você limpa aí do seu quintal na frente da tua casa vamos colaborar estamos vivenciando um período de seca um período de estiagem a umidade relativa do ar está baixíssima muitas pessoas com problemas respiratórios então vamos colaborar gente com a questão ambiental e com a questão da saúde também seis e cinquenta e oito seis horas e cinquenta e oito minutos falando em saúde gente a Secretaria Municipal de Saúde está implementando um inovador projeto o Ouvitrampas para monitorar e controlar a infestação do mosquito Aedes aegypti desenvolvida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz Instituição Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Biológicas Vinculado ao Ministério da Saúde o projeto utiliza armadilhas Ouvitrampas para avaliar novos índices de infestação orientando ações de controle vetorial e vigilância de arboviroses urbanas em todo o Brasil Ouvitrampas são métodos de amostragem que utilizam armadilhas específicas para a postura de ovos do Aedes aegypti Este método é reconhecido por sua alta sensibilidade de detecção de ovos permitindo uma avaliação precisa dos índices Em Três Lagoas foram distribuídas 353 ouvitrampas em diversos pontos estratégicos As armadilhas são instaladas mensalmente nas mesmas localidades sendo recolhidas na semana seguinte para análise Cada ouvitrampa consiste em um recipiente plástico preto com capacidade de até um litro contendo uma paleta de material Eucatex com superfície bem rugosa e 300 ml de água natural acrescido de 1 ml de uma solução atrativa É importante destacar que o Estado de Mato Grosso do Sul foi o pioneiro na utilização de um sistema de georreferenciamento um aplicativo que auxilia no direcionamento das ações de controle do Aedes aegypti Além da elaboração de mapas de calor disponíveis online estes recursos têm se mostrado essenciais para o controle vetorial das arboviroses Olha que bacana né gente Muito importante se buscar tecnologias novos dispositivos para poder combater o mosquito Aedes aegypti A gente tem visto que o Brasil este ano vivenciou uma epidemia da doença em algumas regiões Estado de São Paulo ainda a situação é crítica agora deu uma melhorada porque nós estamos no período de inverno só que está calor né e também não está chovendo então isso contribui bastante para a redução dos casos de dengue mas quando chegar o período de chuva calorão novamente a tendência é voltar aumentar os casos de dengue ainda bem que este ano a situação em Três Lagoas em Mato Grosso do Sul ela está sob controle em relação a dengue já tivemos muitos casos registrados mas este ano se comparado aos anos anteriores a situação é bem mais tranquila em relação a dengue por isso que é muito importante as secretarias municipais de saúde o governo do estado enfim o Ministério da Saúde continuarem buscando ações inovadoras para se combater esse mosquito que já fez tantas vítimas porque a dengue mata sete um agora sete horas e um minuto Antônio Luiz tem um recadinho agora porque a gente fala de promoção Totó e que promoção hein Ana já pensou ganhar um milhão de reais ou milhares de prêmios instantâneos de setecentos reais legal né essa é a promoção Comfort 2024 e olha só seu amaciante Comfort pode sair de graça você vai ganhar aí até trinta reais de cashback via PicPay quer saber como participar é muito fácil manda aqui para o nosso WhatsApp 3509 7500 a palavra Comfort e você vai receber um link e vai entender tudinho dessa promoção legal aí um milhão de reais tá bom bora participar sete horas e dois minutos sete e dois eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas ouvintes telespectadores muito obrigada olha no início do jornal nós mostramos aí exibimos uma reportagem falando das pessoas com mais de 60 anos que estão trabalhando estão ativa mercado de trabalho para os 60 mais né está bastante aquecido e o Tenente Cândido ele diz bom dia Ana Cristina os 60 mais realmente dão banho na geração Nutella pena que nós que vamos depender desses profissionais no futuro disse tudo viu Tenente Cândido ó perfeito resumiu bem viu essa nova geração Antônio Luiz não sei não hein difícil viu tem que reaprender muita coisa aí é né e justamente com o pessoal dos 60 mais é geração Nutella é geração Nutella tá difícil é muito açuquinho melzinho na chupeta mas trabalho que é bom difícil né difícil sete e três agora vamos ao intervalinho antes Ana deixa eu falar um convite aqui o pessoal que tá ali assistindo aqui o RCN Notícias pra ligar pra mandar aqui cinema em 3509 7500 tem a nossa promoção família tudo hoje tem um par de convites aí pra assistir cinema por conta do RCN Notícias olha eu não posso participar não você não pode participar eu queria queria um par de convites gente pra entrar no cinema ai que legal só colocar cinema 3509 7500 pronto finalzinho do RCN já vamos ter um par de convites aqui bora participar gente vamos lá né vamos movimentar o WhatsApp 3509 7500 tem muitas promoções aqui o grupo RCN todos os dias praticamente tem uma promoção é só vocês ficarem sintonizados aqui o dia todo na programação da cultura da TVC da Band FM pra vocês concorrerem a um montão de prêmios hoje então a gente vai fazer o sorteio de um par de convites né de ingressos pra você assistir o cinema aqui em Três Lagoas então manda a palavra cinema 3509 7500 no finalzinho do RCN Notícias a gente faz o sorteio vamos ao intervalinho na sequência a gente volta pra falar daquele projeto polêmico que nós falamos aqui ontem sobre a questão do aborto nós vamos falar também sobre a adoção gente muito importante vocês acompanharam uma reportagem daqui a pouquinho a respeito da adoção pra você que pretende adotar uma criança pretende ser mãe pretende ser pai daqui a pouquinho a gente vai exibir também uma reportagem sobre este assunto vamos ao intervalinho e a gente já volta oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linto mancini 3565 sicobi metal cred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes pra sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica e panificadora shopping do pão família é tudo mais uma promoção grupo RCN juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente você já conhece o simcard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o simcard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança simcard tudo por você fale com a simcard watts 99868 6278 cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 cartão auxiliadores do bem com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Tem bastante café aí vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato não basta apenas ter o melhor produto ou serviço é preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo Com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região Hoje não é diferente Há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação RCN Notícias Agora 7 horas e 11 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e olha você quer investir com segurança e ótima rentabilidade você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred o RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado todos os dias e só no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI isto é a rentabilidade dos seus investimentos serão os maiores do mercado investindo no RDC além do seu dinheiro render mais você também participa aqui da promoção Casa dos Sonhos concorrendo aí a quase mais de 200 mil reais em prêmios e uma casa totalmente imobiliada e quanto mais você investe maior é sua chance de ganhar essa Casa dos Sonhos você não pode perder então essas grandes oportunidades entre em contato com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda faça uma visita na agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Ana? 7 horas e 12 minutos agora 7 e 12 a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por alguns assuntos importantes dentre eles um projeto que destina 24 milhões de reais para obras de infraestrutura em bairros da cidade e também por uma indicação que pede a instalação de uma unidade da Universidade Federal da Universidade Estadual melhor dizendo da Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas acompanhe a reportagem Durante a sessão os vereadores aprovaram o projeto de lei autorizando a Prefeitura a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2024 no valor de 24 milhões de reais conforme mensagem enviada pelo Prefeito à Câmara o recurso será utilizado na viabilização de obras de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2 Jardim Vila Verde Chacrael Dourado Jardim Itamariti Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice Segundo a Prefeitura já foram firmados convênios com a AGSU para a realização dos referidos serviços Ainda durante a sessão desta terça-feira o vereador Antônio Wembeck Jr. Tonhão apresentou uma indicação para que seja instalado um polo da UEMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas A indicação ganhou o apoio de todos os demais parlamentares Não me recordo de um discurso feito por um vereador sendo aparteado por tantos outros vereadores Sinal que realmente o que a gente preparou para estar falando hoje na tribuna para estar gesticulando para estar cobrando para que esse sonho se transforme em realidade ou seja que a Universidade Estadual tem um campus aqui em Três Agosto é algo realmente que mexeu com toda a classe política de Três Agosto Exemplo disso que eu consegui ter a assinatura dos 17 vereadores e o nosso sonho é justamente para que seja implantado uma unidade da UEMS aqui e fazendo com que Três Agosto realmente se transforme num polo educacional conforme eu disse no discurso não tem a intenção aqui de competir com a Universidade Federal ou com o Instituto Federal mas sim ampliar o acesso à educação superior de qualidade pública então assim seriam alguns cursos integrados como ciências de dados robótica matemática industrial engenharia florestal entre outros que envolvam a inteligência artificial que é o futuro então assim eu fico muito feliz de estar fazendo essa proposição estive em reunião com o reitor com a vice-reitora com alguns professores eles inclusive me ajudaram na confecção desse documento que foi lido no plenário por mim e que também foi assinado pelos demais vereadores A partir desta indicação o vereador espera que haja toda uma mobilização da sociedade civil organizada e da classe política para que Três Lagoas possa contar com esse polo da UEMES A gente tem que ter essa movimentação política para que a gente possa sensibilizar o governo do estado junto com o reitor da estadual dizendo olha a classe política a sociedade civil organizada entende que a implantação do campus da UEMES em Três Lagoas é de extrema importância nós necessitamos disso para que eles possam se sensibilizar e também canalizar recursos para que essa implantação possa acontecer já existe um grupo de professores que estão estudando sobre isso para ampliar as ofertas e aí eles fizeram uma análise do mercado com base principalmente na pujança do setor industrial de Três Lagoas e oferecerem cursos específicos para essa demanda então é evidente que vai precisar de recursos vai precisar de estrutura mas o apoio político nessa parte é muito importante porque uma conversa com os nossos deputados com o nosso prefeito Angelo Guerreiro com o secretário de estado chefe da casa civil Eduardo Rocha o nosso governador a reitoria da universidade estadual eles vão conseguir encontrar mecanismos para que justamente essa demanda seja atendida então a gente tem que fazer essa provocação por isso que eu fiz questão de pegar a assinatura dos 17 vereadores para demonstrar que a classe política de Três Lagoas está unida e encaminhei essa demanda com cópia também ao nosso prefeito Angelo Guerreiro que tenho certeza que é um entusiasta também dessa ideia na década de 1990 Três Lagoas chegou a ter o curso de direito da UEMS mas foi extinto segundo o vereador Tonhão líder do prefeito na câmara é importante que a cidade volte a ter a universidade estadual já que Três Lagoas é uma das cidades mais importantes do estado e tem muitas indústrias instaladas os cursos conforme o parlamentar visam justamente atender essa demanda como o terceiro maior município do estado a gente pode muito bem ser contemplada com a universidade estadual lembrando que a intenção aqui não é competir espaço a intenção aqui é agregar somar e fazer com que instituto federal universidade federal e universidade estadual possam realmente fazer a diferença aqui em Três Lagoas importante realmente que Três Lagoas tenha a unidade da universidade estadual de Mato Grosso do Sul a UEM se transformando num polo educacional hoje nós já temos a universidade federal a UFMS o instituto federal temos também a universidade particular tantos outros polos também universitários mas se tratando de uma universidade pública é muito importante realmente os municípios terem essa universidade pública e no caso Três Lagoas tendo a unidade da UEM se transformaria realmente nesse polo educacional 7h18 agora 7h18 minutos e olha só gente tema abuso sexual se tornou recorrente nos noticiários nacionais nesses últimos dias o Congresso Nacional tem debatido um projeto que criminaliza vítimas de abusos e que buscam interromper a gravidez o que já é previsto na lei desde 1940 em Três Lagoas os casos de estupro e a gravidez recorrente desses abusos tem se tornado frequente a reportagem é do Emerson William São vários os tipos de violência que acometem as crianças e adolescentes em especial as do gênero feminino mas um fato tem chamado a atenção o número expressivo de práticas dos abusos sexuais o Conselho Tutelar é um dos órgãos responsáveis por identificar estes casos em 97% das ocorrências o abuso ocorre dentro da própria casa da vítima como afirma o vice-presidente do órgão Rafael Coelho a gente percebe essa questão tanto do desarranjo familiar a questão de vulnerabilidade social e econômica e a questão também de limite de regras e tudo mais então o ambiente a falta de condições a questão do envolvimento social são conjuntos que favorecem a questão principalmente do abuso não exumido a questão que desses abusos quase todos são intrafamiliares e através do círculo de amizades Rafael então significa que em outras situações também podem ter podem ter mas o que a gente tem de registro dentro do conselho pode ser que tenha registro dentro das delegacias que não são obrigatórias serem encaminhadas para o conselho podem fazer o encaminhamento direto mas dentro do conselho são esses os registros e essas localidades que a gente tem e a configuração social das violações o conselho encaminha a vítima aos serviços de fortalecimento de vínculos nos centros de referência e assistência social e também faz o direcionamento aos serviços de saúde em caso de flagrante a delegacia especializada no atendimento a mulher é acionada os demais casos são de responsabilidade do ministério público na maioria das vezes as vítimas se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica o que dificulta ainda mais o acesso a serviços básicos ainda que gratuitos geralmente o nosso nicho de atendimento para esses casos que estão ocorrendo aqui na cidade se devem principalmente as áreas mais afastadas vamos dizer de concentração maior e que tem difícil acesso aos atendimentos dentro da cidade então nós temos aí o Orestinho e o Novo Oeste são os nossos focos de atendimento que realmente são registrados principalmente dentro da ficha de violação de direitos que é a ficha do SINAM a questão das crianças e adolescentes femininas que acabam tendo essa gestação ocasionada do estupro seja estupro de vulnerável ou mesmo do estupro segundo o Conselho Tutelar neste ano de 2024 foram registrados 42 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes destes 8 resultaram em gravidez sendo 6 em meninas na faixa etária entre 13 e 15 anos de idade e outros 2 em meninas menores de 10 anos de idade nem o corpo nem o psicológico destas meninas estão preparados para uma gravidez segundo a ginecologista e obstetra Liliane Mariano são vários os riscos que podem ocorrer durante esta gestação a gente tem que considerar que toda gestação na adolescência é uma gravidez de alto risco porque o corpo da mulher muitas vezes ele não está formado por completo então durante essa gestação na adolescência às vezes pode acontecer dela desenvolver uma pré-eclâmpsia que é quando a pressão aumenta diabetes estacional a gente sabe também que aumenta o risco de parto prematuro ou seja do bebê nascer antes da hora e muitas vezes quando acontece esse tipo de evento acaba com um desdobramento ruim pode ter tanto a morte do bebê quanto da mãe então a gente considera que a gravidez na adolescência ela requer um cuidado mais atencioso Liliane também nota que muitas dessas meninas que engravidam sequer comparecem ao pré-natal por não entender a importância deste processo a observação da mudança do comportamento em crianças é fundamental para que se identifique os primeiros sinais de abuso ela tende a ficar mais retraída e amedrontada em caso de gravidez causada por este abuso muitas meninas não reconhecem sequer que podem estar gestantes tanto os profissionais de saúde da educação e familiares próximos são essenciais neste processo de reconhecimento o atendimento a esta criança deve oferecer um espaço seguro como explica a advogada e coordenadora dos direitos da infância e juventude Juliana Alfaia ao comunicar o ocorrido o tratamento precisa ser diferenciado porque a gente está diante não de um adulto a gente está diante de uma criança e para ela relatar isso em uma delegacia para ela relatar isso em um hospital para ela pode ser que não seja tranquilo porque ela já está totalmente vitimizada violentada com a lembrança do que aconteceu então é necessário a atuação em rede a atuação de psicólogos de assistentes sociais da atuação em conjunto para a escuta especializada dessa criança o artigo 158 do código penal brasileiro permite que em casos de vítimas de violência sexual feto anencefalo ou que haja risco para a vida da gestante a gravidez pode ser interrompida não é necessário que haja algum pedido judicial para que ocorra o aborto legal basta a vítima de violência sexual se dirigir à unidade de saúde e comunicar a decisão em Mato Grosso do Sul apenas o hospital universitário de Campo Grande está apto para realizar o procedimento neste ano o hospital já realizou 17 abortos legais decorrentes de gravidez causadas por estupro uma das vítimas tinha 13 e a outra 15 anos de idade no ano de 2023 foram realizados 36 procedimentos sendo 6 deles em meninas menores de 14 anos o hospital conta com uma equipe de mais de 100 profissionais para atender a demanda atualmente o Congresso Nacional discute criminalizar a vítima de abuso sexual que interrompa a gravidez no período posterior a 22 semanas a pena seria equiparada ao crime de homicídio com possibilidade de até 20 anos de condenação além da vítima o médico responsável pelo procedimento também pode ser condenado o médico cardiologista e deputado federal Luiz Ovando do partido progressista o PP foi o único do estado sul-matogrossense a assinar como coautor da proposta e defende a tramitação eu digo sempre isso como médico eu sempre defendi a vida eu sempre lutei pela vida foi sempre muito difícil porque é árduo o trabalho do médico da preservação da vida nós não podemos simplesmente concordar com uma situação absurda dessa de permissão irresponsável de aborto diante de uma declaração que muitas vezes não é verdadeira então por isso nós somos favoráveis a esse processo 1904 que imputa responsabilidade e criminalidade a aqueles que praticarem aborto e crianças acima de 22 semanas porque é um crime contra o indivíduo a advogada Juliana afirma que o projeto não tem a vítima como prioridade e pode penalizar ainda mais quem já sofre com a violência do abuso o projeto de lei ele vai punir duplamente a vítima nesse sentido uma vez que ela já é punida pela prática do estupro ela já é punida porque ocorreu gravidez ela já é punida por traumas psicológicos dos quais ela pode carregar esses traumas para o resto da vida e agora se aprovado ela ainda vai ser punida criminalmente como se tivesse praticado homicídio uma possibilidade de uma equiparação alguns discutindo a prática de infanticídio mas de mesma maneira muito gravoso e o agressor vai continuar tendo uma penalidade menor de 8 a 15 anos tá aí né gente um assunto polêmico que tem repercutido em todo o país muitas manifestações acerca aí desse assunto 7 horas e 27 minutos 7 e 27 daqui a pouco nós vamos falar sobre a adoção viu gente antes vai para o Campo Grande já está aí então então vamos lá vamos ao vivo agora com o Matheus Adriano o Matheus Adriano chega com informações para a gente ao vivo agora direto da CBN Campo Grande no início do jornal nós falamos sobre as queimadas aqui em Três Lagoas ontem o corpo de bombeiros teve bastante trabalho também para controlar o incêndio uma propriedade rural a região do Pantanal gente bastante castigada também por conta das queimadas e o Matheus Adriano tem informações para a gente justamente sobre esse assunto sobre as queimadas bom dia Matheus bom dia Ana bom dia toda a nossa audiência isso aí eu venho falar de queimadas e de responsabilização de criminalização dessas queimadas nos últimos 4 anos os valores das multas aplicadas aqui em Mato Grosso do Sul por incêndios florestais considerados criminosos no Pantanal chegaram a 53 milhões de reais são 94 autos de infração feito pelos órgãos de fiscalização ambiental do estado lembrando que cada auto representa uma área queimada que pode compreender milhares de hectares segundo o diretor de licenciamento e fiscalização do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul o Imaçu o Luiz Mário Ferreira o valor da multa depende da área queimada em 2020 quando cerca de 45 mil quilômetros quadrados foram atingidos foram aplicadas 11 infrações que somaram 24 milhões de reais já em 2024 até esse mês de junho são 21 autos de infração então é quase o dobro mas foram somados apenas 10 milhões de reais em multas de acordo com o Comando de Policiamento Ambiental da PMA a Polícia Militar Ambiental como todo um rito legal deve ser obedecido todas essas multas passam por um processo amplo de defesa dos autuados na esfera administrativa o diretor de licenciamento e fiscalização do Imaçu afirma que será feito um mutirão para acelerar essas questões chegando aos julgamentos o mais breve possível para conseguir agilizar essas demandas a gente lembra que a situação é delicada no Pantanal né Ana como você já disse segundo dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE já foram registrados 2.742 focos de incêndio esse ano no estado somente nesses quase seis meses de 2024 o número de foco já é maior do que o registrado em todos os 12 meses dos anos de 2014 2018 e 2022 momento então de alerta e de muito trabalho para conter as chamas exatamente viu Matheus muito obrigada pela tua participação esse é um assunto que a gente infelizmente vai continuar falando bastante aí nos próximos dias nos próximos meses por conta desse período de seca e desteagem né Matheus obrigada viu pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h30 vamos ao intervalinho na sequência a gente volta com mais informações rapidinho oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linton mancini 3565 se cobre metal cred faça mais mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas rcn notícias rcn notícias e participe e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam compre compre nas empresas saúde loteamento at casa dos sonhos Grupa RICM Vendeu seu veículo ativo e vai comunicar à venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS você faz os dois Num piscar de olhos É pra terminar aquela história de amor Sem dor de cabeça no futuro Com os sinistros e multas E começar uma nova paixão com tudo certinho Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade Acesse o portal Meu Detran E faça tudo por lá Piscou? E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, fazer bem feito para fazer dar certo. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam Terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Realização, Márcio Viegas. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. RCN Notícias Agora, às 7 horas e 38 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu falo agora sobre essa empresa que está há mais de uma década no segmento de terceirização, que é a Focus Serviços, referência em soluções para condomínios e empresas. E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, a Focus oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem, tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help. E sempre com atenção no cliente, padronização dos serviços e, acima de tudo, responsabilidade. É dessa forma que a Focus Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Focus Serviços fica na rua José Almircar Congro Bastos, 753. O telefone é o 992087518. Focus Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? 7h39 agora, 7h39min. E no Brasil, há muito mais pessoas interessadas em adotar do que crianças disponíveis para adoção. Mesmo assim, muitas crianças e adolescentes permanecem em abrigos, pois não preenchem os requisitos exigidos por quem deseja adotar. Em Três Lagoas, o Grupo Graata tem tentado mudar essa realidade. Além da idade, outros fatores que limitam as chances de adoção de uma criança ou adolescente são a cor da pele, problemas de saúde e a existência de irmãos. Como destaca o primeiro tesoureiro do Grupo de Apoio à Adoção de Três Lagoas, Mauro Soares da Silva. Pessoas que às vezes, a maioria inclusive, querem adotar bebês recém-nascidos, geralmente brancos e meninas. E esse é um perfil que não tem no acolhimento. Geralmente o acolhimento está repleto de crianças maiores de 3 anos, grupos de irmãos, crianças às vezes com doenças tratáveis, negras. E aí essa conta nunca fecha. E é isso que faz com que um pretendente fique muito mais tempo numa fila de espera. Então por isso que a gente trabalha muito no Graata com a nova cultura da adoção, que é o que a gente chama de adoções necessárias. São adoções de irmãos, adoções de crianças mais velhas, adoções inclusive de adolescentes que estão aí nas casas de acolhimento esperando por um lar, por uma família. A assistente social Elisete Quintino é um exemplo que vai na contramão da maioria das pessoas que estão na fila para adotar uma criança. Ela adotou três crianças negras, a Maria Vitória, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda. Duas são irmãs. A minha primeira filha, a Maria Vitória, ela chegou com um ano e seis meses. Mas a Maria Vitória, ela não andava, ela não falava, ela não tinha estimulação nenhuma. E ela estava sendo avaliada. Mas ela nos escolheu e ficamos com ela e estamos juntas até hoje lutando em terapia e em tudo. A Maria Vitória já está com 14 anos, mas Elisete decidiu adotar mais duas crianças. Desta vez, as irmãs Maria Fernanda e Maria Clara. Quando a Maria Vitória estava conosco, já completando três anos, nós fomos convidados para conhecer duas gêmeas. Inclusive, no dia que a gente conheceu as gêmeas, tinha casal na nossa frente, mas não quiseram as gêmeas. Passado um tempo, eu soube por boca dessa pretendente que ela se arrependia de não ter adotado as gêmeas. Porque na família dela não tinha, assim, pessoas negras, eles são mais brancos. E ela ficou com medo da rejeição, acabou não adotando. E até hoje ela brinca comigo, ai, me dá uma. E eu falo, não, elas são minhas, você não foi pegar? São minhas. E no dia que a gente conheceu as gêmeas, a Maria Fernanda já apresentava mesmo ser bem mais negra. E é aquela coisa, né? Quando você engravida, a criança vem. Você não sabe se vai puxar o seu tataravô, se vem na sua genética lá do passado. Então, assim, eu acho que cor é tão desnecessário quando você quer realmente ser mãe, né? E foi o meu caso e do meu final do esposo, o Rosalvo. Foi no mesmo dia, nós conhecemos, se apaixonamos e estamos juntos. Hoje ali no céu, eu aqui na terra com elas e seguindo a nossa vida. Quando Elisete adotou as duas irmãs gêmeas, elas tinham quatro meses, hoje estão com 11 anos. E de acordo com o perfil dos pretendentes incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, a grande maioria aceita crianças brancas. A aceitação para crianças negras ou com problemas de saúde ou deficiência é bem menor. Elisete está dentro da minoria e adotou três crianças negras, sendo que duas delas são autistas. Eu tenho duas filhas que são autistas, né? Eu sou uma mãe atípica, que lido com essas diferenças, com essas dificuldades. Ainda ontem eu brincava com o paroco da minha igreja, o padre Maurício, que são dias de lutas e dias de glória. Tem tempo que está tudo muito bem e tem tempo que não está tudo bem, porque isso faz parte do mundo autista. Porém, elas têm uma tarde bastante ecléticas, de tanto de atividades com as terapias que é necessário, quanto com as atividades complementares, né? Maria Fernanda faz balé, eu tenho a minha Maria Vitória, que ela toca hoje de ouvido, né? Porque ela não conseguiu ser alfabetizada ainda totalmente, porém, ela está no sétimo ano da Escola Batista, é muito inclusa, porém, há essa dificuldade. Só que ela vai ter uma audição aí já dia 26 de junho, lá do Musicou, ela está tocando viola de ouvido. Então, isso para a gente é uma grande conquista. Para incentivar a adoção tardia, recentemente, representantes do Grupo Graata de Apoio à Adoção estiveram na Câmara Municipal para falar da importância da adoção, como destaca Marina Alva Freitas, segundo tesoureira do Graata. Nós sempre tivemos a intenção de ocupar espaços públicos com a funcionalidade do processo de adoção, né? Porque, apesar de a gente lidar com crianças, com processos em segredo, sigilo de justiça, ainda assim, é muito importante que o processo de adoção, ele tenha, seja tornado como público, como serviço de utilidade pública, como é a funcionalidade do Grupo de Apoio à Adoção. Em Três Lagoas, de acordo com o primeiro tesoureiro do Grupo Graata, Mauro Soares, existem três casas de acolhimento. O número de crianças para adoção não é exato, porque muitas podem retornar para a família. Tanto de retorno às suas famílias quanto em processo de adoção, e tem muita criança esperando famílias para serem adotadas, por isso que aquela pessoa que tem vontade, interesse de adotar, ou de pelo menos conhecer o tema, a gente solicita que procure o Grupo Graata para ter informações, estudos, e ir se inteirando cada vez mais pelo processo para chegar à conclusão do processo de adoção. Todo processo de adoção precisa passar pelo Poder Judiciário, e em Três Lagoas, os processos de adoção têm sido rápidos. É relativamente rápido, né? Existem normativas hoje que determinam, inclusive, o tempo de adoção, que não ultrapasse determinado tempo, que eu não sei exatamente qual que é, mas não é mais um processo tão demorado, mas isso depende muito de cada processo de adoção, porque principalmente tem que identificar qual que é o perfil da adoção. 7h46 agora, 7h46min. Quero agradecer aqui a professora Gedalva Tenoro, né? Ela diz, olha, a Elisete Quintino é um exemplo de amor vivo e esperança e fraternidade, uma mulher cristã que vive e vivencia as leis cristãs de amor ao próximo, né? Muito bacana a história da Elisete, né? Merece todos os nossos aplausos e reconhecimento. Mandou três crianças, três crianças negras, duas autistas, e tá aí, né? Tenta dar o melhor, educação, amor para essas crianças. Parabéns, Elisete. Quero mandar um abraço para a mãe da Elisete também, né? Como que é o nome dela? Esqueci, fugiu o nome dela. Mora lá no Parque São Carlos. A Dona Dita, Dona Dita Costureira, né? É nossa ouvinte de todos os dias. Um beijão para a senhora. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho, tá bom, minha querida? 7h47 agora, 7h47min. Gente, falando ainda em ajudar, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas está com leilão de uma camisa do Palmeiras, tá, gente? Atenção quem é palmeirense aí, ou mesmo quem não é também palmeirense, mas queira ajudar, colaborar com o Hospital Auxiliadora aqui de Três Lagoas. Eles estão com o leilão beneficente. É o leilão beneficente de uma camisa autografada pelos jogadores do Palmeiras. Então, se você quer ter uma única chance de levar para casa uma peça histórica, né? O Hospital Auxiliadora está leiloando essa linda camisa oficial do Palmeiras, autografada pelos ídolos do Verdão, campeões aí da Copa Libertadores da América de 2021. Todo o valor arrecadado será destinado ao Hospital Auxiliadora, ajudando a transformar vidas e construindo sonhos. Então, para participar, é só você entrar no link do leilões aí, 560 lotes e participar. Se eu entrar em contato com o pessoal do Hospital Auxiliadora, que vocês conseguem participar desse leilão, dessa camisa, viu, Antônio Luiz? É lindo, né, viu? É, muito bacana, sim. Histórica. É, histórica e por uma causa muito justa e nobre. Até ontem eu comentava com a Adriana. Adriana, eu vou divulgar porque é para o hospital, viu? Uma causa muito nobre, mas se não fosse, eu ia falar, não. Então, o pessoal está falando para eu falar do São Paulo aqui, que perdeu ontem, né? Hoje, perdeu para o Cuiabá, Ana. Perdeu, né? Brincadeiras à parte. Todo mundo sabe que eu brinco no esporte, mas quer ajudar o Hospital Auxiliadora, gente? É importante esses eventos beneficentes que o hospital faz, tá? 7h49 agora, 7h49 minutos. E o Instituto Senai de Inovação de Biomassa, o ISI Biomassa aqui de Três Lagos, promoveu um workshop internacional de inovação. Acompanhe. O papel da inovação na biomassa pela Energia Verde foi o tema do NET Zero, terceiro workshop internacional de inovação em biomassa. O evento foi realizado nesta quarta-feira no auditório do Instituto Senai de Inovação em Biomassa em Três Lagos e contou com a participação de diversos profissionais ligados à área de pesquisas. O gerente do ISI Biomassa, João Gabriel Marini, falou sobre a importância deste evento. Este evento é uma oportunidade de nós trazermos, né, o que de mais importante tem no mundo em relação ao tema que nós tomamos como tema do nosso evento hoje, que é o NET Zero, onde a gente busca a sustentabilidade através da bioeconomia, a descarbonização, dentre outros temas que serão tratados internamente aqui. É um workshop mesmo, o pessoal está aqui para contribuir, colaborar, participar do evento, fazer questionamentos, e nós tentamos trazer a equipe renomada aí do Brasil, várias universidades e até do exterior para prestigiar nosso evento. E é muito bacana saber que nós tivemos aderência aqui da cidade, municípios, as indústrias estão participando, e isso cada vez mais nos leva a crer que nós estamos no caminho certo e levando Três Lagoas aí para o top da inovação do Brasil, isso é o mais importante para a gente. O diretor regional do Senai, Mato Grosso do Sul, Rodolfo Mangelardo, esteve presente e destacou a relevância do workshop. Primeiro que é um workshop internacional, a gente está trazendo para dentro de Três Lagoas, com as portas abertas do nosso Easy Biomassa Senai, aqui em Três Lagoas, a oportunidade de a gente discutir um pouco sobre o mundo, lógico, voltado para a área de biomassa, voltado para a área de biodiversidade, para que a gente possa trazer daqui transições energéticas, para que a gente possa trazer daqui discussões que ambientam na área do carbono, para que a gente possa ter carbono neutro, oportunidades de armazenamento, ou seja, traz um conceito muito técnico, fantástico para a região, estamos localizados aqui em Três Lagoas, numa área onde a biomassa é abundante, onde as empresas de celulose se instalaram na região de maneira muito forte, isso faz com que a gente precise acompanhá-los e desenvolver cada vez mais, não só o Instituto, mas todos os projetos de inovação pelo Senai no Estado. O Instituto Senai de Inovação em Biomassa realiza pesquisas aplicadas a desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores em transformação de biomassa, para agregar maior valor às commodities, matérias-primas e biomassa residual, atraindo novas divisas e contribuindo para tornar as indústrias brasileiras mais competitivas por meio da introdução de novas tecnologias. Exato, a gente fala muito de ODS, a gente fala muito da parte de ESG hoje, tudo está voltado, tudo tem um pilar onde as indústrias, além de precisarem inovar os seus processos, consequentemente no ramo econômico, conseguir reduzir custos às suas despesas, dos seus gastos, que podem ser transformados, por exemplo, do resíduo. A gente fala muito aqui em biomassa, ela pode ser um resíduo da tua indústria, e isso pode ser transformado em energia, por exemplo. Essa é uma simulação que a gente vive fazendo aqui no Instituto Senado de Inovação. A expectativa nossa é muito positiva. A FIEMES, Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, tem todo um trabalho voltado para a instalação de indústrias no Estado, bem como pela sua manutenção. Mas também tem projetos voltados para que esses empreendimentos se tornem sustentáveis. O outro foco agora também é com a questão da inteligência artificial. Exatamente. A indústria precisa se reinventar para se manter viva. Isso é fato. A gente já está passando pela quarta revolução industrial, o que faz com que as pessoas tenham que se adaptar, tenham que se qualificar, as pessoas tenham que se reinventar. Teoricamente, a gente vai para a quinta revolução industrial, onde muito mais está voltado para a área de inteligência artificial, para a área de automação, que já vem oriundo também da quarta revolução industrial. Paralelo a isso, os institutos de inovação têm que acompanhar e tem que estar na berlinda, tem que sair na frente para que a gente também possa ensinar e possa ajudar as indústrias a se desenvolver e se manter economicamente saudável. O ISI Biomassa de Três Lagoas é o único instituto de transformação de biomassa do Brasil e tem trabalhado no desenvolvimento de pesquisas importantes. O Instituto Senado de Inovação em Biomassa aqui em Três Lagoas faz parte de uma rede de 28 institutos, único no Brasil e único no mundo. Não existe laboratório como esse, então fica o convite para quem não o conhece, portas abertas, venham conhecer o nosso laboratório aqui. Não existe laboratório como esse no mundo e com tantas pesquisas avançadas em biomassa como a gente tem aqui no município de Três Lagoas por parte do Senai Biomassas, o ISI Biomassa aqui. Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos, sete e cinquenta e quatro, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Em mil novecentos e quarenta e nove, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente, desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há setenta e cinco anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo, o passado e o futuro, ligados pela informação. Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns três por cento do café, não é nada. Sabia que três por cento do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só três por cento que pode valer cem. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242 9679. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vem aí! O principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio CAD e MED Foco Serviços e Unicred Eleva. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e Região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos. Realização Márcio Viegas RZN Notícias 7 horas e 59 minutos 7 e 59 Antônio Luiz hoje começa o inverno, né? Isso mesmo! Inverno brasileiro em Totó? Isso mesmo! É, já e é hoje a tarde o inverno brasileiro começa oficialmente às 10 para 5 hoje no nosso horário, né? No nosso horário. 10 para... Opa, deixa eu parar aqui. 16 e pouco da tarde começa o inverno brasileiro, então. Inverno quente, calor, né? Que coisa de doida. Que inverno é esse, né? Que inverno é esse, então? Usando camiseta, tranquilo. Ai, ai. E dizem que o nosso inverno... Vai ter inverno, mas vai ser aquela coisa de dois, três dias. É, só e esquece, hein? E esquece. Mas seja bem-vindo, então, o inverno logo mais à tarde. E hoje a gente também teve uma notícia triste, né? Para a música sertaneja, Totó. Nós perdemos aí o Christian, né? Puxa, é verdade. Esqueci a gente falar. Um grande nome, né? Da música popular brasileira. O Christian, que começou... Um goiano que começou, foi para São Paulo, começou como cantor de música internacional. É. Né? E fez um grande sucesso no Brasil inteiro. E depois formou dupla com o irmão dele. E também um grande sucesso. Uma das vozes mais afinadas do Brasil, do Christian, né? Muito bom. Uma perda, né? Uma perda, infelizmente. É isso, gente. Totó, sorteio. Ah, é verdade. Sorteio, par de convites para o cinema. Estava esquecendo. É tanta coisa, gente. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Quem é o sortudo, a sortuda. Atenção, par de convites é para o telefone final 5761. Ganha um par de ingressos para o Cinépolis. O Denis Arantes. Parabéns, Denis. Só passar aqui no Grupo RCN, Rua Eurídice Chagas Cruz 807. E retirar o convite. E retirar aí o seu par de convites. Maravilha. Temos mais promoções, gente. É só continuar participando. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você. Oferecimento SimCar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias.